Pô, quer outra dica então? Pô, dá um follow na tua ex também, camarada. Porque se você veio aqui na minha live celebrar os 10 meses falando que a tua ex postou uma foto com um cara, tá te incomodando. Tá ligado? Tu não lidou bem com esse fato. Se você não lidou bem com esse fato, é melhor você tirar ela do teu dia a dia, entendeu? Tu ficou mexido. Então assim, pô, já dá esse unfollow aí pra virar a página e vai seguindo só as minas do Tinder, pô. Mas isso é uma opção que você vai decidir na tua residência. Agora, pô, que você não gostou é fato. E se você não conseguir nem dando unfollow, aí tá com o bloco, pô. Porque tem gente que dá um unfollow, mas toda hora vai no perfil da ex ver como é que tá, né? Toda hora. E aí fica com medo de clicar nos stories, aí não vê os stories da ex, né? Eu sei que vocês são assim. Vocês são assim. Isso acontece com vários, moleque. Vários, vários. Milhares de pessoas. Isso é o que dá. Gasta dinheiro com merda.